Programa Recife Lofi Big Lofi Saudações, estamos começando mais um programa Recife Lofi aqui pela Freica Nec FM O programa Recife Lofi que é uma produção da sociedade civil para a Freica Nec FM A Rádio Pública do Recife e tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura Funcultura Bom, meu nome é Zeca Viana e a gente vai passar uma hora aqui ouvindo música independente De Pernambuco, do Brasil e do mundo Se você tem uma gravação, tem uma banda, manda pra gente através do e-mail Recife Lofi, arroba gmail.com E segue a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram E no programa de hoje teremos um especial com essa banda seminal da cena independente nacional Fellini em uma entrevista com Thomas Papon Mas vamos começar de música Fellini aqui no Recife Lofi Programa Recife Lofi Fique Lofi Em quatro canais Então é um pedacinho desse samba Deixa eu ver esse samba maluco da rapaziada do grupo Fellini Trompete vocal Trompete vocal É o meu Tá certo, rapaziada, tá brincando bastante Ninguém ganha nada, não tá vendendo nada O disco não tá legal, mas nós estamos dando muita risada E tá realmente sendo uma grande curtição Vamos levar isso pra frente Música 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 Só um brilho em frente eu convém Com o Rio de Janeiro a Bahia Por favor Deu barulho em seus braços abertos E morros em novo, se morro Noite E o passeio da malada marinha Com as que as aviadoras com a filha Noite Só os mendigos como companhia E o passeio da malada marinha E o arco de Dom Pedro e Sassu 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 O arco de Dom Pedro e Sassu E o arco de Dom Pedro e Sassu E o arco de Dom Pedro e Sassu Só faltou ser o que pereja Fala, fala, fala Miu Fala, 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 fala 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 Só que não consegue andar Seguindo os alfagos devem se deixar Miu Programa Recife Lofi Fique Lofi Não, eu não quero sobra de pato Is your friend the crazy chicken? Não sei É o mundo das sombras chinesas Um lugar, no entanto, bastante prosaico Que você pode guardar numa casca de noz Ou debaixo da sola do seu sapato Bela Carranca Na TV por cabo É De novo Uma vez só É bom Eu sei Não é fácil Você fez aquela famosa viagem de gaiola pelo São Francisco E agora Algo que atrás Ser casa de bandidos por todos os lados Como é que você se sente? Uma condessa de Hong Kong? Uma condessa descalça? Uma condessa cada vez mais forte? Bela Carranca Na TV por cabo É De novo Uma vez só É bom Programa Recife Lofi Fique Lofi Música Música Rocker o pão, rocker o pão, rocker o pão Uma banda varrendo, palácios e cores que falham Você nem imagina o que você não conheceu Agora é tarde, é tarde, meu saco já encheu Propanos nos pequenos templos, o santo mistério de Lisboa Bateras no contratempo, velhas extremas escrotas E só dentro de um hospício se vive na América Viver num hospício é melhor que montar dinheiro Tudo foi sempre uma mera questão de dinheiro O belo canção, o mundo das ideias Você não tem dinheiro, você quer uma viagem Não se esqueça de tirar o pó Falsas amarras das cidades Falsas amarras das cidades Rocker o pão, rocker o pão, rocker o pão Uma banda varrendo, palácios e cores que falham Você nem imagina o que você não conheceu Agora é tarde, é tarde, meu saco já encheu Você não tem dinheiro, você quer uma viagem Não se esqueça de tirar o pó Falsas amarras das cidades E é isso aí, especial Feline Hoje aqui no programa Recife Lofi A gente acabou de ouvir rock europeu Antes a gente ouviu Alcatraz Song E abrindo o bloco a gente ouviu Lavorari Estanca E não sai daí que no próximo bloco A gente tem entrevista com Thomas Papon Aqui no programa Recife Lofi Pela Freikanec FM, a rádio pública do Recife Programa Recife Lofi Fique Lofi 101,5 Freikanec FM Fique Lofi Uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife Programa Recife Lofi Entrevista Lofi E já estamos de volta com o programa Recife Lofi Aqui pela Freikanec FM A rádio pública do Recife Especial Feline Hoje temos o prazer de receber aqui O jornalista, pesquisador E músico E fundador do Feline Thomas Papon E aí Thomas, tudo bom? Prazer ter você aqui no programa Recife Lofi Olá Zeca Olá pessoal de Recife, né? Um forte abraço aqui de Londres É um prazer estar aqui com vocês É isso aí, lembrando que a gente tá fazendo a entrevista via WhatsApp Essa conexão é em Recife, Londres Com o Thomas aqui E Thomas, pra começar o papo A gente vai falar dos discos Das produções Das gravações caseiras também Mas pra começar Me fala um pouco Você é filho de pais alemães Como foram as tuas primeiras experiências com música? As minhas primeiras experiências foram com a discoteca dos meus pais A coleção de discos deles Que minha mãe comprava Os meus pais são alemães Eles mudaram pro Brasil Meu pai trabalhava numa multinacional Alemã E ele foi trabalhar em São Paulo Chamou a namorada que era minha mãe Eles se casaram em São Paulo Enfim, eu nasci em São Paulo E os discos que eu ouvia Num primeiro momento Eram os discos que eles tinham Que era aquela mistura de Europop Pop europeu Com música clássica Jazz E dois discos de rock O William the Poor Boys Do Creedence Clearwater Revival E o Sgt. Peppers Dos Beatles E um monte de compactos Enfim, essa coleção Foi importantíssima Na minha formação musical E ela era tão eclética Que me tornou um cara eclético também Eu ouço de tudo Tenho preferência por rock Música eletrônica Mas eu ouço de tudo Inclusive o Taiguara Tem um lugar especial No teu coração E na tua discoteca O Taiguara Entrou assim Na tua formação De ouvinte Também nessa época Ou foi depois? Então O único disco De música brasileira Dos meus pais Eles tinham alguns compactos De sucessos Que tocava Nas rádios brasileiras Mas o único disco Que eles tinham De música brasileira Que eu me apaixonei Foi um disco do Caymmi Caymmi e seu violão E eu só fui Mais tarde Me descobrir A música popular brasileira E me apaixonar por ela Pelo Taiguara Porque quando eu tinha Uns 12 anos Eu estava Num supermercado Perto da minha casa Eles tinham uma sessão De discos E eu vi O LP Fotografias Do Taiguara E eu gostava de rock Na época E era uma capa Assim Tal Taiguara Um retrato dele Todo cabeludo Bem hippie Eu achei tão legal A capa Que eu falei Nossa, esse cara Deve ser legal E Enfim Eu adorei o disco Comprei outros discos Do Taiguara E o Taiguara Foi a minha entrada Para a MPB Que depois eu Fui comprar discos Do Milton Do Egberto Gismonte E por aí vai Aí eu Comecei a ir em show Também Quer dizer E sempre Continuei ligado No Taiguara Mas na verdade Ele gravou O Emira Tairipi Acho que em 76 E depois disso Eu perdi interesse Mas essa fase Da Música popular brasileira Dos anos 70 Que é quando eu Me apaixonei Pela música popular Pela música brasileira Até hoje Eu considero Um dos períodos Mais ricos Da música brasileira E um dos períodos Mais ricos Também Na minha formação musical Porque nos anos 70 Tinha tanta coisa legal Acontecendo Que até hoje Eu volto Para esses discos E os discos De música brasileira Dos anos 60 E 70 Eu considero Assim Um Um tesouro Absurdo Inclusive Coisas de Recife Como por exemplo Os discos Do Alceu Valença Que eu acho Absolutamente maravilhosos E também Do Quinteto Armorial Foram discos Foram discos importantíssimos Na minha formação Pois é E a gente tinha falado Também Sobre o Sátiva Do Lula Cortes E Lailson E Tomás Me fala uma coisa Para tu Foi importante A rádio Nesse período Também Tu curtia escutar A rádio Nesse finalzinho Dos anos 70 Como era Essa formação Da rádio Além dos discos Para tu A rádio Não foi tão importante Assim Apesar de Naquela época Não existia internet E O fluxo De lançamentos Musicais Era lento As coisas Que saiam Na Europa E nos Estados Unidos Só algumas Dessas coisas É que chegavam ao Brasil E eu Tive a sorte De meu pai A negócios Ir muito Para a Alemanha E ele sempre ia Levando listas Que eu fazia Para ele me trazer Discos Mas o problema É que As rádios Não tocavam Muita música Que me interessava Havia ali Um programa Ou outro Específicos de rock Que foram muito importantes Eu lembro No programa Da rádio Acho que Da Rádio Cultura FM Que Devia ser um programa Acho que diário Mas de uma hora só E eu conheci Frank Zappa Nesse programa Frank Zappa Um cara que foi Super importante Também para mim E David Crosby Também eu vi Nesse programa Mas eram exceções Esses programas Porque O mesmo tipo De MPB Que eu gostava Egberto Ou Coisas Um pouco mais Experimentais Essas coisas Não tocavam Nas rádios Então Acho que Rádio Não teve Um papel Tão importante As pessoas Tinham que se virar Para se informar Essa que é a grande verdade Hoje em dia Você é sobrecarregado De informações Naquela época Para você saber O que estava acontecendo Na Europa Nos Estados Unidos Tinha aquelas Poucas revistas De música Tinha a revista Pop No primeiro momento Bem mais tarde Teve a BIS Mas era difícil Mesmo E As pessoas Se viravam E como é que Surgiu O teu primeiro Interesse Assim de De Não só ouvir Música Mas também Assim de tocar Porque Tu A gente vai falar Um pouco sobre isso Primeiro Passou pela bateria Depois o baixo Produziu também Passou para a guitarra Também Mas como foi que Surgiu Essa vontade Assim de Pô Você também Queria fazer Um som Olha Isso aí Veio cedo Viu Eu Eu me arrisquei Na guitarra Mas eu não era Muito bom O meu irmão O Rainer Ele era Muito melhor Do que eu E aí eu Achava que Era bom No ritmo E comecei a ter Aulas de bateria Engraçado Engraçado que Eu Tinha uma escola De música Perto da casa Dos meus pais Eu ia a pé Até lá Uma caminhada De sei lá Uma meia hora E E o cara Que me dava aula É hoje o baterista Do Fellini Como o mundo Dá voltas Incrível Lauro Leles Muito bom E aí aos poucos Fui tocando Aprendendo a tocar Bateria E aí comecei A fazer bandas Primeiro com Meu vizinho Depois com Amigos da faculdade E aí foi embora Aí você vai Criando Quanto mais bandas Você toca Você cria Uma rede De contatos E Chegou uma época Em que As pessoas Dessa rede De contatos Sabiam Que eu era Chegado em New Wave Pós-punk New Wave As pessoas Não sabiam direito O que era Tipo Nós estamos falando Final dos anos Início dos anos 80 Final dos anos 70 As pessoas Nem sabiam direito O que era Mas eles sabiam As pessoas sabiam Que eu gostava De New Wave E nessas E nessa E com essa informação Se espalhando Pelas redes Eu recebi Um telefonema Um belo dia Do Miguel Barella Que era um cara Que eu não conhecia Eu sabia Que ele Namorava A irmã Do baixista De uma banda Que eu tinha tocado Esse baixista Sabia que eu gostava De New Wave Ele sabia também Que o Miguel Também gostava E era ligado Em New Wave Então o Miguel O Miguel me ligou Um belo dia Me convidando Para tocar Bateria Na Gangue 90 O Miguel Já estava tocando Na Gangue 90 Do Júlio Barroso Gangue 90 E as Absurdetes E essa amizade Com o Miguel Meio que Acabou Levando A formação Na minha primeira Grande banda Os Voluntários Da Pátria Antes disso Eu já tinha tocado Na faculdade Na ECA Com alguns amigos Com pessoas Com quem eu Faria bandas Mais tarde Mas eram bandas Que a gente Fazia cover E tal Os Voluntários Foram a primeira Banda De compor Música Própria E ter planos Mesmo De gravar E fazer show Ao vivo Massa E vamos combinar Que não é todo mundo Que lá Que recebe Uma ligação Do Miguel Barella Para tirar um som Com a Gangue 90 E eu ia falar Justamente Agora Do Voluntários Que se eu não me engano Acho que é o primeiro LP Independente De uma banda De pós-punk No Brasil Como foi A produção Desse disco Tu participou Claro Como músico Como compositor Mas assim Tu chegou a participar Da parte de produção Nessa época também? Ah sim Zeca Esse disco Foi produto Pela banda A gente Resolveu Bancar Porque naquela época O caminho Usual Das pessoas Gravarem Um disco Era Convencer Uma gravadora A bancar O disco E a gente Achou que Isso não Ia acontecer E Estava louco Para fazer um disco Então Vamos Vamos bancar E Três caras Da banda Na época Tinham empregos Que não tinham Nada a ver Com música E a gente Tinha recurso Então Pelo menos Para bancar Um disco A gente escolheu Um estúdio E Marcamos Sessões de gravação Aos fins de semanas Eu acho que foram Foi um fim de semana Ou dois Para gravar tudo E depois mixamos Fizemos Tudo Sozinho mesmo A gente tentou Mais ou menos Seguir uma estética Ligada Aos discos Que a gente gostava As bandas Que a gente gostava Mas No Brasil Naquela época As pessoas Não sabiam muito bem Como chegar A esse tipo de música O engenheiro de som Eu me lembro Que ele estava Meio perdido Estava que nem a gente Estava tentando Mais ou menos Entender O que a gente queria E fazer o melhor possível Mas hoje Eu ouço o disco E lamento um pouco Lamento Acho que ele Apesar de muita gente Achar que Que tem um Que é um disco Assim Um disco Tem um som É Bom Eu acho que Que podia ficar Muito melhor Mas enfim Isso é Isso é É normal E hoje Eu já me conformei E acho o disco Legal mesmo Disco importante Foi mesmo O primeiro disco Independente Já tinha discos De banda Pós-punk E por grandes gravadoras O Camisa de Vênus Acho que a Blitz Também Mas Independente Foi O dos Voluntários Foi o primeiro álbum E foi lançado Por uma gravadora Independente No caso A baratos afins Programa Recife Lofi Fique Lofi 101,5 Freikanec FM Uma emissora Da Fundação de Cultura Cidade do Recife Programa Recife Lofi Entrevista Lofi Música 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 Eu queria que tu falasse Também um pouquinho Para a gente entrar No Feline Que eu sei que é muita história Do Smack também Que eu cheguei a ouvir Um pedacinho De De uma De uma gravação De ensaio Que eu acho que nunca foi lançado Tem uma gravação de ensaio Que é bem legal Eu achei bem legal Acho que nunca foi lançado O Smack também Vocês se envolviam Com a produção do som também Naquele ao vivo Vocês se envolviam também Na produção Ou já teve uma coisa Um pouco mais profissional Vamos dizer assim O Smack Bom A gente tirou proveito Da experiência Dos Voluntários da Pátria E o Calanca Da Baratos Afins Que tinha lançado O disco dos Voluntários Topou Bancar Uma sessão Com o Smack No mesmo estúdio Que os Voluntários da Pátria Tinha gravado Que era o Mosho O Mosho Inclusive tinha feito Um preço especial Para a gente E a gente E a gente resolveu fazer ao vivo Porque Para economizar mesmo Para Tocar ao vivo no estúdio Duas vezes o repertório Escolher a melhor versão E mixar Essa era a ideia A gente chamou o Miguel Barella Para ajudar na produção E num sábado De manhã A gente foi para lá Eu enfiei a bateria No meu fusquinha E fui para o estúdio A Sandra O Edgar O Pumps Também Eu me lembro Que o pessoal Não estava acostumado A acordar cedo E eu tive que Acordar todo mundo Vamos embora Vamos para o estúdio E tal E passamos lá O sabadão Gravando As duas Duas vezes O repertório Com convidados A gente chamou Alguns amigos Para dar um clima De ao vivo E E fizemos O ao vivo no Moshe Assim né E O Smack Era uma banda Muito Muito boa Eu acho Assim Você ouviu Essa fita do ensaio Acho que fui eu Que disponibilizei Essa fita Eu tenho ela Eu acho que Eu botei algumas músicas No Soundcloud Do Smack E Inclusive Eu acho Que Eu tenho Uma fita Cassete Com a A mixagem Flat Do ao vivo No Moshe Flat Quer dizer É aquela Quando você Quando terminou A gravação No sábado Cada um Levou uma fita Cassete Para ouvir E tal E depois Ter ideias Para a hora Da mixagem Mas é É chamado De flat Porque o volume Não há Não há nenhum Tratamento Dado A cada pista Você tem ali Apenas o que foi Gravado E eu Eu acho Desse cassete É mil Melhor Melhor Do que O sono Que acabou Saindo Em disco E isso Mostra Que Aquele ponto Que eu estava Fazendo Dos voluntários Eu acho Que As pessoas Não sabiam Direito Como Mixar E Masterizar Também Um disco De pós-punk Sabe Quais eram As coisas Que tinha Que ter peso As pessoas Não sabiam Direito Então Muita coisa Acabou sendo Abafada E Pô Se você Ouve o disco O cassete Flat Eu acho Que eu Coloquei Algumas faixas No SoundCloud Você vai ver Pô Acho que Uma das Fácil Uma das melhores Gravações De rock Já feitas No Brasil Sabe É uma Cacetada Cara E o que eu Acho interessante É que Essa expertise De tratar Com frequência Mexer Com a Mixagem E a Masterização Da peso Da brilho Da profundidade E tal Eu acho Que Nos anos 80 A galera Os técnicos De estúdio Acabaram apanhando Muito Porque era Uma sonoridade Diferente Que A galera Estava buscando As novas bandas E tal E Às vezes Você Ter um som Flat Talvez Trouxesse A banda Com mais Potência Nesse caso Ao vivo E Thomas Me fala uma coisa Como é que surgiu Depois Dessas experiências Todas De gravação De De tocar De realmente Estar naquela experiência De tocar com várias pessoas Que eu acho que isso é Legal também A ideia De formar O Fellini O Fellini Nasceu Praticamente Da minha vontade De sair da bateria E tocar E tocar baixo E compor Mais Ter mais papel Ativo Na composição De canções De melodias E tudo mais E eu também Estava com o saco cheio De carregar a bateria Verdade seja dita Eu achava um pesadelo Você Ter que levar a bateria Para tocar em show Então Você enfia a bateria No carro Tira ela Do lugar Lá embaixo No porão Da casa dos pais Põe no carro Tira do carro Põe na casa noturna Passa o som Aí de noite Lá depois do show Enfia no carro Leva para casa Tira do carro Não dá É bem mais fácil Tocar baixo E por causa disso Eu Convidei o Cadão Que era um amigo Da faculdade E ele E eu sabia Que ele Que ele Tinha vontade De 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 Estar numa banda De fazer letra De cantar E E aí Chamei o Jair Que eu já conhecia Também Né Para a guitarra E no fim A gente chamou o Ricardo Por indicação de um amigo E E assim Foi feito O O Fellini E E Acho que é isso E assim Uma coisa que eu acho Bem interessante Já No primeiro disco O Adeus de Fellini Que já traz esse nome Meio efêmero É interessante Que vocês começaram A trabalhar Com alguns sons Ambientes Alguns trechos Assim Meio pré-gravados Tipo Como em Chiva Chiva Ou em Bolero Que dá para ouvir Uma máquina de escrever Em Zauni No final Tem O som de helicóptero Então Traz essa música É muito cinematográfica Vamos dizer assim Muito imagética Você consegue imaginar Muitas cenas Com Com a música Do Fellini Como é que Como é que vocês Trabalharam com esses elementos Assim Logo no Primeiro disco Como foi a ideia De trazer esses elementos Vocês usavam sample Na época ou não? Não A gente não Não usava sample Todos esses efeitos Foram Vieram de discos E E eu trabalhava Na Na Radiocultura Nessa época 85 É Eu trabalhava na Radiocultura E E eu acho Que Eu acho Que Eu estou tentando Lembrar aqui Se eu cheguei a Usar um disco De efeitos sonoros Sim Eu usei um disco De efeitos sonoros No som de Trem De locomotiva Que tem Que abre o disco Que antes de Funcionar A Censa Vapore Isso veio de um Disco de efeitos sonoros Da Discoteca Da Radiocultura O disco Do Galo O disco do Galo Não O som do Galo Que canta Nessa mesma música É Vem do Sgt. Peppers Vem do Galo De Good Morning No começo De Good Morning O que mais? Tem um barulho De helicóptero Também Soina Que você citou E também Veio do disco De efeitos Sonoros A máquina De escrever Eu levei Uma máquina De escrever Portátil Para o estúdio E para Meio que Bater Ela no ritmo Aí tem Também Um som De Não Bom Teve um som Que a gente Meio que Criou Passar aquela Idéia De um De um De um Como é que chama Aquelas Tocadiscos Antigo Fono Como é que chama Fonógrafo Enfim De uma Tocadiscos Antigo Tocando E repetindo Sabe Quando a agulha Fica presa Numa música E repete O tempo todo A gente queria Criar esse efeito Para a gravação De uma menina Falando A guerra acabou A guerra acabou Em outro endereço Outra vida E aí a gente Uma amiga nossa Gravou esse A guerra acabou E a gente tentou Criar esse efeito Não ficou exatamente Acho que as pessoas Não ficou como a gente queria Não deu para passar Essa ideia Mas você acertou O que a gente queria mesmo Era ajudar A criar uma dimensão A mais Para a música A meio que Ajudar As músicas A levarem As pessoas Para uma viagem Para uma viagem Acho que As letras Acho que ajudou muito A criar clima Para as músicas Mas foi tudo Analógico Aliás Feline É uma banda Essencialmente Analógica Até hoje A gente Acho que O mais perto Que a gente chegou Do digital Foi usando Ritmo eletrônico Se é que dá Para dizer Que é digital Isso Que louco Isso Porque acabou Meio que funcionando Como um laboratório Também A banda Meio como um laboratório De pesquisas sonoras E em 86 Quando vocês lançam O Feline Só vive duas vezes Que eu acho Que esse aí Está facilmente Nos meus top 10 De melhores discos Já lançados Cara Esse disco Daí Ele é muito Interessante Porque vocês gravaram Na tua sala Aí no caso Só era você E o Cadão Mesmo E tu assumiu Realmente Toda a produção Do disco Me fala um pouco Como foi A produção Desse Segundo disco Inclusive Até o Gato O Gato Mitsu Aparece Como é que Essa relação Do amadorismo Vamos dizer assim O amadorismo No melhor sentido Que é aquele Que ama O amador E o profissionalismo Como é que Tu via Essa tensão Para vocês decidirem Pô, a gente vai trabalhar E vai gravar Esse disco Em casa mesmo Bom, de fato A gente podia ter Gravado esse disco Num pequeno estúdio Né E Mas eu acho Que O que importou Foram alguns fatores Primeiro O conforto E a praticidade De você gravar Em casa Né E isso Veio Porque eu tinha Comprado Pela primeira vez Um porta estúdio Né Pra quem não sabe É um É um gravador É Quatro canais Em que a matriz É gravada Num cassete Né Você tem Quatro canais À disposição E você grava Num cassete E o porta estúdio Abriu Esse universo Da gente Essa possibilidade De a gente poder Gravar em casa Né No conforto Do lar Quando quiser Quando quisesse Né E também O terceiro fator É o controle Né Você tem o controle Total sobre o que você faz E eu A essa altura A gente já tinha gravado Algumas demo tapes Em outros estúdios E eu sabia Que daria pra fazer Conseguir um bom resultado Gravando em casa Além do que A gente não tinha A gente É um disco Minimalista Né Bem minimalista Você tem Um instrumento Por canal Né Nem A gente nem usou Aquele recurso De você gravar Dois instrumentos Num canal E reduzir Pra um canal E assim por diante A gente não A gente botou Voz no canal Baixo no canal Ritmo eletrônico No canal E teclado No outro canal E E foi assim A gente Eu não sei Se a gente Já tinha a ideia Quando a gente começou A gravar no Porta Estúdio De lançar isso em disco Mas eu acho que Que as medidas Que a gente Foi vendo Que as músicas Estavam ficando Tão legais E a gente Se convenceu De que daria Pra lançar Em disco Mas tem uma Uma coisa Que talvez muita gente Não saiba Importante Na produção Desse disco Que Que no final Quando a gente Estava Com a produção As músicas Gravadas Eu não sei Quem deu a ideia Não sei se foi o Calanca Ou se fui eu Mas A gente levou O Porta Estúdio Pra um estúdio Profissional O vice-versa E aí O técnico de som Lá Pegou as saídas Individuais E deu um trato Nelas Assim Eu também Não sei Se isso Fez muita Diferença Talvez tenha Dado um pouco Mais de peso Pra gravação Toda Mas eu só sei Que hoje em dia Porque eu tenho Essas fitas Até hoje As fitas K7 Matriz Eu tenho elas E se eu quiser Eu mesmo Remixar elas E remasterizar Eu posso fazer Sozinho Eu mesmo Eu tenho certeza Que o resultado Final não vai ser Tão diferente Do que saiu Em LP Programa Recife Lo-fi Fique lo-fi 101,5 Free Caneca FM Free Caneca FM Uma emissora Da Fundação de Cultura Cidade do Recife Programa Recife Lo-fi Entrevista Lo-fi Como é que foi Essa história Tu pode Tentar resumir Porque o disco Foi para lá No John Pio Ele tocou No programa O outro endereço Outra Vida Na BBC Conta como é que foi Essa história Para a gente Aqui na Frecaneca Então Eu já sabia Da existência E da importância Do programa Do John Pio Nós estamos falando De 1985 Quando saiu O Adeus e Fellini E o John Pio Também fazia Sessions As famosas Sessões Que depois Várias foram lançadas Em disco Enfim Quando o disco Ficou pronto Eu tive a ideia De simplesmente Mandar para ele O disco Mandei acho que Dois LPs Para a BBC Que é onde eu trabalho Hoje Olha só Mais uma ironia E para a minha surpresa Tipo Dois meses Depois Chegou Um pequeno Envelope Um envelope Grande Com várias cartas E uma nota Da secretária dele Eu acho Dizendo Olha O John Pio Tocou A música No programa dele E recebeu Várias cartas De ouvintes Perguntando Da banda E nós estamos mandando Essas cartas Para vocês E no meio Dessas cartas Acho que eram Umas 20 cartas E no meio Delas Tinha uma De um presidiário Um cara Que Estava numa prisão Por sinal Em Durham Mais uma coincidência Durham Que é onde Minhas duas filhas Foram à faculdade Uma delas Ainda está indo Faculdade de Durham E ali perto Ficou o presídio Onde o cara Ouvir o Fellini No programa Do John Pio Nos anos De 1980 E escrever Uma carta Para a gente E teve Enfim A gente ficou Ficou Eu achei Aquilo o máximo É claro E um dos caras Que o viu No John Pio Foi O viu No serviço Mundial Da BBC Porque o John Pio O programa Passava domesticamente Aqui Mas também Passava no Serviço mundial Então Você podia ouvir Em outros países Onde as pessoas Ouviam a BBC Por um das curtas Por exemplo O programa Do John Pio E Ele tocou Outro endereço Outra vida E E um alemão Olha só Um alemão Gravou O John Pio Anunciando isso E E E E E me passou Esse alemão Não sei como é que ele pegou Meu endereço Acho que foi o pessoal Do John Pio Que deu pra ele Exatamente E ele me passou Ele me passou A gravação Não Antes ele me passou Desculpa É que tem tanto detalhe Nessa história Esse alemão Gostou E mandou uma nota De 20 marcos Alemães Pedindo pra eu mandar Um disco pra ele Ele tinha arrumado O endereço No John Pio Aí eu mandei o disco Pra ele A gente começou A se corresponder E numa dessas Ele passou pra mim A gravação Do John Pio Anunciando Outro Endereço Outra Vida Com essa gravação A gente resolveu Botar ela no disco No 3 lugares diferentes E não só essa Como outras gravações Que a gente tinha A gente tinha Uma amiga tinha gravado Uma entrevista Que a gente deu No programa Do Osmar Santos E A gente resolveu Botar também Uma coisa que Ousada Na verdade Não é A gente não Hoje em dia Na verdade você não pode Fazer essas coisas Se pedir autorização A gente não deu Bola pra isso Na época Provavelmente Mais uma das vantagens E você ser independente E É essa a história Cara E é muito interessante As voltas que a vida dá Porque é justamente Esse disco 3 lugares diferentes Que tá na capa Do Jornal do Comércio Uma foto Jorge do Peixe Chico Sainse Estela Campos Segurando o LP 3 lugares diferentes Do Fellini E Dengue Quando Chico Sainse Lara Hanuska Que era a banda Da Estela Campos E Nação Zumbi Fizeram Um show Só tocando O repertório Do Fellini Então a influência Do Fellini Foi muito grande Tanto Pra Chico Sainse Aqui em Recife Nação Zumbi Quanto Pra O Mundo Livre S.A. Na época Vocês receberam Algum contato De Chico Como foi que vocês Descobriram Que Vocês estavam sendo Ouvidos Por essa galera Da geração manga Aqui de Recife Bom Internet Eu me comunicava Com as pessoas Por carta Que eram Coisas demoradas E os amigos Não tinham o hábito De escrever cartas Também E telefone Era caríssimo Na época Você fazer uma Ligação internacional Era uma fortuna Eram situações Bem diferentes E então Eu fiquei Meio que isolado Ali na Alemanha E só muito tempo Depois Que Que eu fiquei Sabendo Que o pessoal De Recife Gostava Eu acho Eu me lembro Quando o Cadão Me passou A fita cassete Do Funciona A Censa Vapore Que é a banda Que ele fez Quando eu fui embora Ele pegou O Jair E o Ricardo E chamou A Estela Campos E a Estela Ela deve ter Feito essa conexão Também Ou deve ter falado Por Cadão Dessa conexão Eu sei que O Chico Sainz Ele procurou Cadão Eles Eles Acho que teve Até uma matéria Numa revista Na General Se eu não me engano Dos dois juntos E aí a gente Ficou sabendo Que o pessoal Ouvia O Fellini Cara Isso foi Eu achei demais Assim Até hoje Eu tenho O imenso Acho que uma das coisas Que mais Orgulho que eu tenho No som do Fellini É esse Das pessoas Não só em Recife A gente teve Fãs do Nordeste inteiro No Brasil inteiro Na verdade Mas Me surpreende Por exemplo No show Que a gente Deu em março Passado Antes da pandemia Bem antes Bem antes não Mas uma semana Antes da pandemia A gente deu um show 800 pessoas No Sesc Lotado E muitas dessas pessoas No final Fui conversar com Os fãs E muitos deles Teve um Fã que veio de Natal Para ver o show E um outro Veio de Recife E a gente tem Muita vontade Inclusive de tocar De novo Nesses lugares Vamos ver Vamos ver se isso rola Mas eu estava Em Londres Em 96 Eu tinha mudado De 96 Para Londres E em novembro De 96 Eu recebi Um telefonema Do nada Thomas Olá Thomas Aqui é o Chico Aí eu falei Pô que Chico Eu não conheço Nenhum Chico Ele falou Ah o Chico Sainz E tal Eu estou aqui em Londres Gostaria de me encontrar Com você Aí a gente marcou Nesse mesmo dia À noite Eu levei ele No restaurante indiano E depois nós fomos Num pub Para conversar E Dois meses depois Ou três meses depois Infelizmente Ele teve Aquele acidente Fatal de carro Mas foi Foi muito agradável E pô Você não é Todo dia Que você vai Encontrar um cara Músico também Que Que Quer saber Como é que você Fez aquelas coisas E E Né E você está Conversando com um fã É muito legal isso Pois é cara Incrível isso Porque Essa sonoridade Do Fellini Eu não sei muito bem Te explicar o porquê Mas ela casa muito Aqui com o Recife Assim Essa coisa Que é um pouco Eletrônica Mas tem essa coisa Do samba Também Tem essa coisa Imagética Meio cinematográfica E tal E eu não sei Se tu sabe Mas Chico Gravou pela primeira Vez A cidade Numa pegada Que lembra muito O Fellini Num projeto Que ele Que ele fez Com O HD Mabuse Eles criaram Um projeto Chamado Bom Tom Rádio Que é como se fosse Realmente Um Home Studio Uma estrutura De gravação Caseira Assim E eu acho Que tem uma influência Muito grande Do Fellini Nessa forma De produção Meio do it yourself Assim Sabe E Foi bem legal Eu não sei se você conhece Essa versão Da A cidade Eu acho que é a primeira Versão já gravada Esse seriado O Lama dos Dias Esse também toca Uma música Do Fellini Eu só consegui ver O primeiro episódio Parece que O segundo episódio Inclusive se chama Valsa de la Revolución Que é uma música Do Fellini Eu não consigo ver aqui Impossível Porque Eu acho que você tem que ter Conta na Globo Mas eu Tinha a maior curiosidade De ver Esse segundo episódio Será que tem no Youtube? Acho que não Bom Se você Tiver aí O caminho das pedras Me avise Não Tranquilo Eu vou Dar um jeito aqui De te mandar E Assim O Fellini Na verdade Nunca acabou É uma banda Que sempre está Em processo De produção Em alguns Hiatos Mas sempre está Sempre está na ativa E Recentemente Agora Como eu acompanho Sempre a banda Eu vi que Vocês estão preparando Um novo single Como é que está Esse processo De produção Desse novo trabalho Eu acabei de receber A mensagem aqui Pelo Whatsapp Do Cadão Ele Ele ouviu Eu terminei Nibixá Hoje de manhã Na verdade Eu Mandei para ele Ele está lá em Nova York Acordou O café da manhã Já ouviu A primeira música Do Fellini Desde Nossa Bom Desde o Amanhã é Tarde Que é o quinto Álbum Que aliás Foi gravado aqui em Londres Na minha casa Enfim Essa música nova É o seguinte Ela Na verdade Ela é uma música Que a gente Começou a compor No nosso último ensaio Em 1990 Inclusive A gente tem uma versão Dessa música Ela se chama Leave Me Alone No cassete Que está na caixa A melhor coisa que eu fiz Lançada no ano passado Pela Nada Nada Discos Que é a versão de ensaio E com a letra incompleta A gente resolveu Terminar essa música agora Enfim Ver se funciona Também Fazer um projeto desses À distância Hoje em dia dá Dá para você fazer isso Eu fiz vários discos Os Gilbertos Assim Então o Cadão Eu gravei uma guia Com ritmo eletrônico Guitarras E passei Para o Ricardo Para o Jair E para o Cadão O Ricardo gravou baixo Na casa dele O Jair foi o que mais Teve problemas técnicos Ele Ele tentou gravar Com o celular Comprou uma Uma placa de interface Para celular Mas não deu certo Ele conseguiu A ajuda De um cara Que foi lá Na casa dele Para ele gravar A guitarra E o Cadão Gravou em Nova York E me passou Então todos eles Me passaram E eu mixei Botei bateria Também Que eu tenho Uma bateria Uma lesis Dessas baterias Enfim Não é exatamente Uma bateria eletrônica Porque você não programa ela Você toca ela Você tem ali Os tambores São pads E ficou legal Ficou pronto Eu não sei direito ainda O que a gente vai fazer A partir de agora Estou esperando A opinião Dos outros dois caras Mas A gente continua E fazendo Nossas aventuras Independentes Lo-fi Gravadas em casa E quando o single Estiver pronto É só mandar para a gente Que a gente toca aqui No programa Esse Flo-fi Pô Eu queria te agradecer Imensamente Aqui a presença No programa Como tudo que é bom Passa rápido A gente teria que Ter uns dois Três programas Para falar De tudo Falar do De Gilberto Também A gente tem que fazer Um programa especial E queria te agradecer Thomas Aqui pela presença No programa Reciflo-fi Olha Zeca Foi um privilégio Para mim Ontem Eu ouvi Uns Quatro programas E Fiquei Extremamente Surpreso Positivamente Surpreso Achei O nível das bandas Tão Bom E Alguns nomes Que me ocorreram Eu até guardei Samambaia Que era um negócio Meio Meio disco Meio Meio Daft Punk Sei lá O Janira Uma música estranha De um Grupo com nome Ótimo Prensado Paraguaio Ou Paraguaio Prensado Sei lá Cara Amei o programa E vou ouvir sempre É Eu acho que Que Recife Continua sendo um polo De Do que há de melhor De música nova Brasileira Né O Recife E o Rio de Janeiro Agora O Rio de Janeiro Também está com Umas bandas Ótimas É isso Foi um grande prazer E um forte abraço A todos E é isso aí Pessoal Batemos um papo Aqui com Thomas Papon Do Feline Especial Feline Hoje Aqui no programa Recife Lofai Pela Freca Nec FM A Rádio Pública Do Recife E assim Encerramos mais um programa Recife Lofai Que tem produção de Alexandre Melo E Camila Taíde Trabalhos técnicos De Ricardo Vanderlei Gestão administrativa De Alexandre Melo Comunicação de Camila Taíde E direção e apresentação Minha Zeca Viana O programa Recife Lofai É uma produção Da Sociedade Civil Para Freca Nec FM A Rádio Pública Do Recife E tem incentivo Do Fundo Pernambucano De incentivo A cultura Funcultura Quinta-feira Às 8 da noite A gente se vê por aqui Na Freca Nec FM Um grande abraço A todos E até lá Tchau Programa Recife Lofai Fique Lofai Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã É uma produção de Obrigado.